Oi pessoal, olha só onde eu tô, Big Bang, aqui atrás eu tenho a London Eye, eu estou em Londres. Várias oportunidades apareceram na minha vida depois que eu aprendi a falar inglês. Eu sou professor hoje de inglês e eu ajudo muitas pessoas a se envolverem, a evoluírem nas suas vidas profissionais e pessoais também, por causa do inglês. O inglês abre muitas portas e eu quero que você tenha acesso a essas oportunidades também. Então se você precisa aprender inglês, eu quero te convidar para o Encontro Internacional Como Aprender Inglês. Pra você participar, clica no botão que aparece em algum lugar aqui dessa tela. Nesse encontro eu vou te passar não somente dicas de como aprender inglês mais rápido e com mais resultados, vou te apresentar um método também de inglês e te dar dicas de como que você pode morar, trabalhar, estudar fora do país e ter mais oportunidades por causa do inglês. Clica no botão ou no link que aparece em algum lugar aqui dessa tela pra você participar do evento, vou te mandar tudo por e-mail. E eu tenho certeza que esse evento vai ser muito transformador. Fica aqui com a paisagem de Londres e eu tô indo agora pra minha aula. E eu vejo vocês no evento Como Aprender Inglês.